A Escola Básica Central de Esperança da Pátria declarou que se vai esforçar para continuar a desenvolver o programa Escola Verde. O diretor da Escola Básica Central de Esperança da Pátria em Becora de Tile, João Pereira, lembrou que o governo começou o programa Escola Verde na sua escola em 2016. Ele sublinhou que anteriormente o programa funcionava bem, mas nos últimos dois anos não correu bem devido à falta de orçamento. Atualmente a escola está a esforçar-se para limpar o jardim, um tanque, para criar peixes e outras atividades. O programa Escola Verde foi iniciado em 2016 pela Secretaria de Estado do Ambiente e implementado primeiro na nossa escola. Este programa trouxe vários benefícios. Por exemplo, antes o ambiente da nossa escola era seco e sujo. Mas, depois de implementar este programa, a nossa escola é verde porque temos muitas árvores e flores, jardim e um tanque de peixes. Queria dizer que agora o jardim e o tanque de peixes não estão em boas condições por falta de orçamento. Agora estamos a fazer um esforço para melhorar o jardim, reabilitar o tanque de peixes e vamos tentar submeter uma proposta ao governo para nos apoiar. Com este programa, o ambiente da escola é mais limpo, mais saudável e existem muitas árvores e flores bonitas que dão um ar puro à escola. Deusa Sarmento diz que a escola é muito bonita e quer continuar a estudar nela. Pede aos seus amigos que não as usem com lixo e cuidem do ambiente da escola. Sinto-me muito contente por estudar aqui. Os nossos professores ensinam-nos, além da sala de aula, ensinam como cuidar do ambiente, a não deitar lixo em qualquer lugar. E por isso, peço aos meus amigos que cuidam das suas escolas através de pequenas ações. Por exemplo, os suicídios não devem ser ditados em qualquer lugar. Os estudantes pediram também ao governo que continue a apoiar com um orçamento para melhorar o programa Escola Verde nas suas escolas. Leine Lai e Ernestina Gui, RT Tele.